Alô, Rua na Shows! Alô, Leonardo Alves! Alô, Rua na Shows! Alô, Leonardo Alves! É sucesso, hein, papai? Fica louco, tira a roupa, vem que hoje cê não escapa, não Sua boca me enlouquece, muita alucinação Hoje é rir vermelha e com louco, cê me conhece, velho Pega um sorvete com leite, moça esfrega e deixa bem lambuzado Sauna e piscina, tudo, tudo exagerado O DJ comando, som aumenta, deu tesão, o que é que tem? Você me faz tão bem Me diz o que é que tem Você me faz tão bem Me diz o que é que tem Beija teu pescoço, é de arrepiar Fala besteira no ouvido até você pirar Então vem, toca Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Beija teu pescoço, é de arrepiar Fala besteira no ouvido até você pirar Então vem, toca Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem comigo, faz comigo Sem ter hora pra acabar Baby me faz relaxar Dança pra mim, me faz voar Vem comigo, faz comigo Sem ter hora pra acabar Mais romântica do Brasil Top Love O amor continua Pega sobre o tipo um leite, moço, entrega e deixa bem lambuzado Sauna e piscina, tudo, tudo exagerado O DJ comando, som aumenta, deu tesão, o que é que tem? Você me faz tão bem Me diz o que é que tem Você me faz tão bem Me diz o que é que tem Beija teu pescoço, é de arrepiar Fala besteira no ouvido até você pirar Então vem, toca Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Beija teu pescoço, é de arrepiar Fala besteira no ouvido até você pirar Então vem, toca Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem comigo, faz comigo Sem ter hora pra acabar Baby, me faz relaxar Dança pra mim, me faz voar Vem comigo, faz comigo Sem ter hora pra acabar Pra acabar Pra acabar